Uma senhora foi abordada por algum vendedor de porte de mercado em outro comércio e acabou vendendo algo por insistência. Então, meus amigos, assim foi a forma em que uma mulher de 47 anos acabou perdendo quase 2 mil reais após comprar um aplicativo de desconto. Você já ouviu falar nisso? Nunca, né? Que supostamente lhe traria diversos benefícios, mas o que ela viu foi seu dinheirinho suado voando para o bolso do estelionatário. Alfredo Neto comigo novamente para contar em detalhes mais essa história. É, Israel, o caso teria ocorrido no dia 3. Dia 3, essa mulher de 47 anos foi até um supermercado aqui de Três Lagoas, aonde ela teria sido abordada na saída por aquelas pessoas que ficam na porta dos mercados aproveitando a movimentação de pessoas para vender algo, para pedir dinheiro, para poder comprar cachaça, drogas, entre outros. Esse homem acabou ali oferecendo para ela um aplicativo a qual ela iria receber benefícios, descontos em comércios em vários locais de Três Lagoas e ainda iria levar para casa também um aparelho de TV, aquelas Sky Gato, como o pessoal chama, para poder assistir filmes ilimitados e ainda iria também ganhar uma caixa de som. A caixa de som ela levou, a TV não funcionou, essa TV, aonde ela teria o Sky Gato aí disponível com mais de mil canais, não teve uso e frutos e assim que ela foi tentar usar esses cupons de desconto, não conseguiu por meio desse aplicativo e querendo reaver o R$ 1.198 que ela teria investido, a mesma foi até o local onde esse homem estava e lá conseguiu encontrá-lo. Ao ser questionado, o homem disse para ela ligar no número de telefone para reclamar porque o serviço dele era só vender. A mesma não conseguiu contato com esse telefone, não conseguiu ir para frente aí com a reclamação, chamou a polícia na data de ontem, a polícia conseguiu localizar esse homem, homem esse que foi preso, ele mais um comparsa, que segundo a polícia estariam aplicando esse tipo de golpe em vários locais de Traslagoas e essa não seria a primeira vítima, já teriam outras pessoas reclamando da mesma situação, que os serviços vendidos por esses estelionatários não estariam sendo prometidos, cumpridos como prometidos. Os homens receberam voz de prisão, foram levados para a delegacia, onde prestaram esclarecimentos, foram autuados e liberados para responder o processo em liberdade, acompanhar o processo em liberdade. A mulher ficou com prejuízo, infelizmente vai ser difícil ela conseguir reaver esse dinheiro novamente, assim como as outras vítimas. E o caso agora fica sobre análise da justiça, Israel, e fico alerta para aqueles que vão no supermercado, vão no banco, ver aquelas pessoas com aquela cara coitada, com aquela situação difícil, querendo vender algo, ficar sempre atentas, sempre alerta com as pessoas, porque às vezes pode ser sim um vendedor, uma pessoa que está passando por dificuldades pedindo ajuda, mas pode ser golpistas aproveitando para vender produtos que não vão ser entregues ou entregues com defeito, ou simplesmente golpistas que estão ali cuidando a movimentação para repassar para outros criminosos, para cometer roubos, assaltos e furtos. Então é sempre bom ficar atento com essas pessoas, Israel. Obrigado. Obrigado.